Música Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Mega Man Música Música Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Projeto Mega Man Mais duas fases da fortaleza do Dr. Will Hoje vou falar um pouquinho sobre a criação do jogo, algumas decisões de level design E o porquê dele ser o menos favorito do Cage na Fune É sempre bom lembrar sobre a criação de Mega Man 2, o jogo foi um grande sucesso E muito disso é por conta da equipe que acreditava na franquia, que acreditou no segundo jogo E deu sangue pra que ele acontecesse Mas infelizmente não foi 100% da mesma equipe que trabalhou em Mega Man 3 Pra começar o Akira Kitamura, o líder e supervisor do Cage na Fune, deixou o projeto Embora o 2 tenha sido um grande sucesso, aproximadamente um ano passou Até começarmos a trabalhar no 3, simplesmente porque nosso eterno líder largou o emprego Nós recebemos um novo líder para o 3, mas ele realmente não entendia Mega Man do jeito que o seu antecessor entendia O que nos resultou em algumas dores de cabeça Isso foi pra mim especialmente difícil, porque eu aprendi muito no 1 e no 2 O que me deixou com diversas noções já pré-definidas e como as coisas deveriam ser Agora você imagina como é que deve ter sido pra equipe, né? Um cara completamente novo que não entende muito bem Mega Man Entra na história e começa a cortar as ideias da equipe que eles já estavam planejando desde Mega Man 2 E como poderiam melhorar em Mega Man 3 Realmente, nem tenso A pressão maior com certeza ficou sobre o Cage na Fune Já que ele era um dos mais apaixonados e idealizadores do projeto Novamente, eu era responsável por cuidar de tudo e qualquer coisa que estava atrasando no projeto Eu fiz as configurações dos inimigos, as especificações e eu até trabalhei nos mapas No momento em que começava a trabalhar com essas coisas, já estávamos com problemas e com prazos preocupantes Então, tive uma pequena ajuda extra e dividimos o trabalho entre nós Não sei se já comentei isso em algum episódio do projeto Mega Man, mas o Inafune era conhecido pela equipe como Inaf King Aliás, se você procurar nos créditos dos jogos, Mega Man 1, 2 e 3 Você vai ver que não está Cage na Fune, está realmente na Fee King lá Inclusive, ele é pai de uns robôs massa de Mega Man 3 Ou seja, ele criou desde o design até os seus golpes e movimentações do personagem Você tem ideia de qual dos 8 foi a criação do Cage na Fune? Deixa eu te dar um tempo a pensar Foi? Vamos lá Eu me foquei inteiramente no Top Man por uma semana inteira Mas eu perdi todos os dados em um grande crash no nosso computador Quando alguém tropeçou no cabo de alimentação dele Eu estava tão devastado, mas tudo estava tão fresco na minha mente Que eu fui capaz de voltar até onde estava em mais ou menos 3 dias Esse incidente é o porquê de eu nunca esquecer do Top Man Às vezes imagino se a minha primeira tentativa teria feito um Top Man melhor É, nem a gente vai saber se realmente o primeiro Top Man teria sido melhor do que a gente conhece hoje Até porque é um robô bem mais ou menos, cara Eu, pelo menos, não acho o Top Man um dos melhores robôs do Mega Man 3 O Cage na Fune já falou em algumas entrevistas que Mega Man 3 é o seu menos favorito de toda a franquia clássica Não que ele odeie o jogo O problema é que traz realmente péssimas lembranças pra ele De todo o estresse que ele teve na sua criação Em entrevista à revista Nintendo Power em outubro de 2007 O Inafune chega a comentar um pouco sobre as suas frustrações na produção do game Inclusive o fato de eles terem colocado o jogo pra vender Mesmo ele dizendo que o jogo não estava 100% ok ainda pra venda Eu sei que se a gente tivesse mais tempo pra polir o jogo Nós poderíamos ter feito as coisas de maneira melhor Fazer um jogo melhor Mas a Capcom disse que precisávamos lançá-lo Todo o ambiente por trás da produção do jogo foi o que eu menos curti Os números 1 e 2 eu realmente queria fazer esses games Eu estava muito empolgado sobre eles O número 3 se tornou bem diferente Com certeza a Mega Man 3 não chegou da melhor maneira possível nas prateleiras A prova disso há alguns bugs que eu vou mostrar pra vocês agora Não todos, mas com certeza os mais relevantes Só que eu vou deixar claro que não é pra vocês fazerem isso em casa Isso é errado Bugs são coisas feitas de fazer no jogo de videogame Então Vou trazer pra vocês os 3 bugs que eu acho que são os mais relevantes de todos O primeiro é a animação em slow motion Quer ver? Ele já está em slow motion Olha só Você consegue deixar a Mega Man em slow motion Pra fazer isso você precisa segurar Pra cima no controle 2 enquanto você está jogando É meio complicado Eu estou usando umas artimanhas aqui pra poder fazer isso em um controle só Mas basicamente você deixa tudo em slow motion Mas só o seu personagem E as animações de alguns inimigos Por exemplo Essa pilastra aí fica em slow motion Gosto de chamas Cadê? Deixa eu ver Olha Uma sendo criada aqui agora Aí você ganha um tempinho ainda pra pular ela O Mega Man não está mais em slow motion Mas algumas coisas estão Ele está Mas no pulo ele não fica Então você ganha uma certa vantagem com isso É É O bugzinho legal O que eu mais gosto Eu acho que é O super Se você apertar Muito bom isso, cara Esse aqui é o pulo Uma Mega Man Se você apertar Pra Direita É Pra direita no controle 2 Você E pular, né Você dá um super pulo E cara É como se você estivesse na água o tempo inteiro Esse 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 bug é irado, cara Alguns podem falar que isso aí não é bug Isso aí é tipo uma dica Tipo um macete do jogo Mas cara Eu duvido que os caras realmente quiseram programar isso no jogo Agora como facilita a vida Você consegue pular tudo Beleza E cara O mais divertido pra mim É a invisibilidade Para Isso Morri Não Não morri É a invisibilidade pra buraco Esse cara é a mais divertida de todos Esse cara é muito bom Você se joga no buraco Enquanto você estiver segurando É igual o super pulo Você segura pra direita Enquanto você pular no buraco E você é divertido Bom Enquanto você estiver segurando pra direita Você está invencível olhando Você pula Vou ficar brincando de ficar pulando buraco Muito bom isso, cara Mas é isso, cara É o super pulo Slow motion E o Nossa invisibilidade pra buracos E os pulos infinitos Cara Aquelas partes com o rush Que você tem que ficar voando no rush jet Imagina Isso aqui Isso aqui Facilita a tua vida, né Mas É isso Eu queria só mostrar esses bugs pra vocês Como vocês viram Durante a gameplay Eu não usei nenhum deles Então Eu estou limpo aqui Estou usando o Mega Man 3 De maneira correta E decente Então é isso, galera Vamos voltar Para o nosso Projeto Mega Man de hoje Mas também não vamos cair Em cima de Mega Man 3 Como se ele fosse um monstro, né Não é bem assim Ele é um jogo excelente Como vocês puderam ver Ao longo da temporada É claro que ele tem seus problemas Como o trackback E o fato de você lutar Contra todos os robots Mas o Mega Man 2 de novo Mas você colocando isso de lado E pensando nas coisas Que o Mega Man 3 Trouxe pra gente Ele realmente é um jogo válido Inclusive uma delas É o Slido Que mudou completamente A forma de se jogar Mega Man A partir do 3 Nós adicionamos a ação De deslizar O que significava Que os controles Perderiam um pouco Da sua simplicidade Mas fiquem felizes Se não incorporarmos A função de abaixar Se o inimigo pula em você E você fica Ah não Você pode deslizar Por baixo dele E dar um tiro Em suas costas Desse modo Deslizar é uma ação Que tinha um bom balanço Entre ter uma tática Ofensiva E defensiva Outra parada Que eles adicionaram Por definitivo Em Mega Man 3 E a gente já tinha Testado alguns Protótipos dele Em Mega Man 2 Foi o Rush O sidekick mais carismático De Mega Man E com certeza O mais útil Os itens 1, 2 e 3 Tinham capacidades interessantes Mas não tinham vida Então baseado na ideia De que todo o anime De heróis Tinha um cachorro leal Como sidekick Nós misturamos O capacete do Mega Man E a paleta de cores Dos itens 1, 2 e 3 E criamos o Rush Na minha opinião Mega Man 3 É um jogo excelente Ele nos trouxe o Rush O Slide E o Break E com certeza Isso tudo Enriquece bastante O lore de Mega Man Que como vocês já puderam ver Em 3 temporadas Ele existe E é mais rico Do que vocês imaginavam Bom, fiquem aí Com mais duas fases Da Fortaleza do Dr. Willy E o final Do nosso penúltimo episódio Da terceira temporada Do Projeto Mega Man Vamos lá então Para mais um Mais duas Fases de caça do Blade Vamos começar então Com a nossa Shadow Blade Que é uma das poucas Águas que tiram pra cima E já detona esse carinha É bem mais fácil Você tentar ir com o Rush O Rush Coil desviando Da Esvalina Aproveito pra lá No Rush Coil Vou pegar ele aqui Botar ele no lugar certo Que isso é com uma boa E pra cá E desse lado aqui Tem as recargas Sim, vocês repararam Mas não voltou zerado Tipo assim O que eu gastei Nas duas primeiras fases De energia Ele mantém pra essa parte Então tem que Fazer um gerenciamento De recurso muito bom Aqui Você vai precisar De tudo isso aqui Cheio Pra daqui a pouco Eu não acredito Ele fica andando Aquele buraco ali E quando é pra andar Ele não anda Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu carrego agora O Rush Coil pode ser O Rush Coil O que a gente precisa De uma pula E Tá Consegui agora Tá mais fácil Beleza Daqui a gente vai Pra cá Espera ele jogar Bolinha Pula de novo Cápsulas de energia Vamos E aproveitar Que eu vou Rush Coil Aqui E Nessa parte Magnet Missile O bicho Tá escondido Você não consegue Certar ele ali Daqui Já se dá uma pena Vem Mal de granadas Esquece ela Nem gasta O poder do Magnet Missile Ah não Tudo colado Vai ganhar nada E por baixo Mais dois Que nem precisava Na realidade Mas Tá bom Vou deixar esse bicho Não vale a pena Arriscar com você 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 É um saco Pouco de piscina Cadê Ah cara Eu sou pêstil Eu vou vazar Pobá desse bicho Eu podia matar ele Podia Mas Sacrifício Eu vou levar Pancada É um jeito Tá grande Essa parte As plataformas É tensa Porque Serra É bom você Sempre fazer Se você for fazer As folhinhas Passa em cima Da parte Que tem chão Que isso não corre Pra turismo Desperrado Então vamos lá Hummm Deixa eu ver Vamos pegar aqui O meu espai Óbvio Vou lá Pra cá E eu vou usar O meu card Nuttul Vou pegar A minha parede Vamos ver o que vem Antes Tá ligado Vamos botar aqui O meu card Eu queria muito Que vier essa energia Meu sonho Não se realizou Mas a gente consegue Pelo menos Recuperar Os Magnet Nesse Ok E pra essa parte Aqui Search Snake Melhor opção Seja rápido Seja muito rápido Porque sempre Tem os lobovos Melhor aí De enfrentar Então O primeiro Sempre tá em cima Tá Então Você pode até matar De primeira Se conseguir Eu tive sorte Porque era o segundo Um só Funciona Eu não expliquei Porque é muito Tessa parte Mas só um deles Funciona Então você tem que Correr pro primeiro Sempre o primeiro Que começa funcionando Que você acerta E realmente o tiro Vai O resto é tudo Logramos Então você tem que Sai correndo lá Pra cima Acertar o primeiro E depois Joga com a sorte Pra mim Que eu vou aparecer Com a sorte Passamos já Vamos ver Então O que eu vou Recarregar Aqui Vou recarregar O Search Snake Com esse E o maiorzinho Cara A Knuckle Eu vou deixar A Knuckle Eu preciso Dela cheia Porque essa fase É aquela fase Do Mega Man Que a gente já está acostumado Mas Se você já sabe Já sabe Eu vou Seguir nosso caminho Porque ainda tem um pouquinho De fase Antes de chegar lá Vamos lá Não quero Caraca Esse bicho Da pedra É um saco É um saco Caraca Isso é muito É muita sorte Ver um negócio Desse Ok Vou botar aqui Vou botar o Crash Marine Aqui Passa por cento Tá ótimo Vamos pegar energia Eu não preciso Vou tomar pedrada Agora é só pra mim Olha a primeira vez Que eu desvio Essa pedra Acredita em si quiser Acho que eu nunca Desviro Essa pedra Na minha vida É muita sacanagem O que é esse Bicho de sucata Tá com uma pedra gigante Maior que você Na tua direção Agora é foda Vamo lá Chegamos Não Isso não é o final da fase Agora é a fase Começa Essa capsulazinha Já entregou Agora é a hora Que a gente enfrenta Os oito robôs Mas vamos lá Vamos ao primeiro Primeiro Não é só o Seu Shaman Seu Shaman não Seu Shaman Quer dizer o Snake Caraca Copa de cu Ok O Snakeman Eu enfrento ele Na mão Então Vou seguir aqui O padrão dele Porque Vocês não lembram Do que era o Snake Onde é o que Você começa a jogar com ele Você Zera Não sei se ele Ele é fraco Contra o Spade O Spade O Spade O Spade O Needleman É isso Deixa eu ver Ih Ele é fraco Contra o Needleman Eu ia lembrava Eu sempre plantei ele na mão Foi mais fácil Do que eu previa Vamos então É porque eu não tinha O Needleman O Needleman Caraca Eu tô Tô botando o nome do personagem O nome do poder Tá livre Mas eu não tinha As agulhinhas Que eu tô jogando Por isso que eu usei Me matei na mão Tá contra o Spark Deixa eu lembrar São as Shadow Blades Né Olha lá Eita Shadow Blades na testa dele Shadow Blades na testa dele Não para 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 Você tá com o poder mais forte Tem que ter na cabeça Eu Pinta aqui em cima Vamos agora de Gemini Laser O problema disso aqui Você atira nele Ele pula Ele tava quietinho Pula safado Pula safado Não Pode pular Agora você não pulou No lugar certo Isso Pegou um Pelo menos um O safado Para cara Para Nossa Alguém te boxe esse bicho Que absurdo Eu vou perder Eu matei um tão fácil Que agora eu vou morrer De modo imbecil Cara Cheguei a perder Eu preciso pegar um fácil Agora Para poder compensar isso Não sei quem é fácil Se não eu tô ferrado Quando eu pegar um difícil Quem tá aqui Ele é fácil Ele é fácil Eu acho que dá para não morrer Para ele Para um pouquinho de energia Cadê o Search Snake Agora falei certo Opa Aqui mais um E agora Só fica você Toma cobra no teu pé Pô Mais um O saco Vamos voltar para o nosso Poder original Cadê Tá contando quanto? Contando quatro? Um, dois, três, quatro Acho que os mais difíceis Ficaram para agora Ah não Deixa eu ver o que é ruim Não lembro O que é A gente usa Ah sim Mais difícil Olha só Cara Cara eu tô ficando preso Tô ficando curralado Vou levar todo o soco Aqui no canto agora Nossa Eu gastei tudo Eu disparei tudo Que eu tinha Em cima do raro Vamos lá Sobrou quem? Sobrou Você Vou pra um Três Ah você é tranquilo Vai levar o soco Pra barriga agora Cadê Hagnuckle Vem 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 Ai caramba Só o que eu falei De lado Mais um Mais um Acho que mais um não tá aí Vamos lá O que sobrou? Você... Shadow Man? Da Shadow Man a gente usa o Top Spin. Cadê o Top Spin? Caraca, isso aqui é Kamikaze, né? Muito Kamikaze. É muito Kamikaze. Você sair rodopiando no peito de um robô que atira shurikens não é uma boa ideia. Não sei porquê, cara. Não é um fugitivo, não é um jogo de contato. Não sei porquê que ele bota no poder, tipo do Top Spin, cara. Sobrou você que talvez seja mais difícil. Magnet Man? Ele é um saco, na verdade. Vamo lá, cadê ele? Spark Shop. Spark Shop. Caraca, corrido. Xuxuado. Caraca, vou perder. Cara, até agora eu não morri. Você não vai me matar agora, essa safada. Oh! Que isso? Acho que foram os oito, né? Agora a portinha ali atrás tá aberta. Vamo seguir caminho. Tá, vamo ver o que que eu recarrego aqui. Você vai precisar da Search Snake. Final. E... As Hard Knuckles. As Hard Knuckles, então vamos começar com as Hard Knuckles. Quatro Hard Knuckles. Uma vida pra ser feliz. E Search Snakes. Pra completar aqui a nossa sequência. Certo? Acho que é isso. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Mais um episódio do nosso Projeto Mega Man. Porque quando eu passar daqui, a gente vai cair pra porrada. Então eu vou passar só no próximo episódio. Se não, eu tenho que parar o jogo daqui. E vou continuar jogando daqui, na realidade. Então, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa teu like aí. Se você gostou muito favorita. A gente volta se tudo é certo semana que vem. Com o último episódio dessa temporada. Até mais!